Onde se ama? 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 A Cúara, Cubeabana, 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 A Cúara, Cubeabana, 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 A Cúara, Seabamu, Boize, Odivare, a Cúara, A Cuba Bana, com se ama, o bokele lá, palifele vaca, a Cuba Bana, com se ama, o bokele, palifele ama, a Cuba Bana. A Cuba Bana, com se ama, o bokele lá, palifele vaca, a Cuba Bana, com se ama, o bokele lá, palifele vaca, a Cuba Bana. A Cuba Bana, com se ama, o bokele lá, palifele vaca, a Cuba Bana, com se ama, o bokele lá, palifele vaca, a Cuba Bana.